Os passageiros com destino às ilhas da Boa Vista e Maio foram impedidos de seguir viagem, mesmo com as passagens compradas e sem quaisquer esclarecimentos por parte da empresa responsável pelo transporte marítimo Interilhas. Viajantes com destino à ilha da Boa Vista e à ilha do Maio encontraram-se numa espera infinita pelo barco responsável pelo transporte dos mesmos. Após várias horas aguardando a partida do meio de transporte, esses passageiros alegam que foram convidados a retirarem-se da sala de embarque pois o barco não iria sair. A situação é que em Santa Pássia, que pessoas ali também em Santa Pássia, é mesmo complicado. Para o modo de nos retirar ali na Cais de Praia, 10 e 11 horas de ontem, eles cancelavam a viagem antes, minha viagem já tinha que ser 7 horas na Cais para não sair. Eles bem-me falando, minha viagem é mais tarde, só que se cancela, é só modificar para hoje, 9 horas na porta e não sair 11 horas. Até 11 horas ainda tem um pessoal, tem menino, tem crianças próprias, que é do interior de Santiago, que vem para baixo na Conchilha, fica dormindo ali na rua. Eles veem uma situação que a Saba nada é bonita, eles põem o resto de crianças lá dentro. Mora a Missa também Boa Vista, não tem menino na casa de alguém, menino e fêmea na casa de alguém. Mas se é legal, não vai fazer compras, não tem passagem para num dia. Já tem 48 horas, 48 horas que se traz para maio. Mas infelizmente minha viagem era para ontem, foi cancelado e foi hoje a 9 horas que passava ali na caixa. Depois de 9 horas de tanto sofrimento, crianças, adultos, deixando ali fora num pleno sol, porta fichado, depois não teve que fazer, não fazendo barulho, mas não teve que conversar, teve que o papel aquecer, que se bem abriu porta. Esses passageiros reclamam pelo mau atendimento dado a eles por parte dos funcionários da empresa responsável pelo transporte em Terrilhas. Eu tenho cargo, eu tenho satisfação, e nem alguém que trabalha na agência. Eu tenho boa satisfação para alguém, para maio. Eu estava aí, eu estava a falar, senhora, com toda gentileza, para dar explicação. Ele estava a falar, senhora, o que eu vou fazer aqui no flé? Para maio, isso já tem tempo. Eu tenho que dirigir para um dos funcionários de Terrilhas, para lhe dar, para lhe pedir informação a quem que é direito, para lhe dar uma informação concreta, o que é que você está a passar. Em vez de dar uma informação concreta, ele dá uma costa, ele bate a bota para o padrês. A guarda tinta, a saqueta, lá de onde você está lá, ela entra lá dentro de uma coisa, ela entra dentro de cá e ainda está lá dentro, ela está dentro de casa, lá dentro, lá dentro do escritório, ela está dentro do escritório, então é uma coisa que eu falo para que eu não acredite em nenhuma informação. Essa é a forma, essa é a forma de trabalhar. É assim que você não apoia isso que você está. Então, eu pergunto, onde é que estamos? No local tentamos contato com algum responsável presente nas instalações da CV em Terrilhas, mas este recusou sem pronunciar-se sobre o assunto. Então, eu pergunto, onde é que você está?